Olá, meus caros, Charles por aqui, e hoje eu quero conversar com você sobre uma ferramenta que seguramente pode levar a sua consultoria para um nível de entrega que talvez você nunca tenha imaginado. Eu estou falando da Autotec, uma ferramenta de inteligência artificial voltado para a gestão estratégica de oficinas mecânicas, que na minha opinião é o que há de mais avançado hoje no setor de reparação automotiva, no setor de oficinas, e a ferramenta já tem aí uma aderência extraordinária junto a dezenas de oficinas que aderiram no dia do lançamento e outras dezenas que já aderiram depois que a ferramenta foi lançada. Marcos Flores vai explicar direitinho, ele é sócio do Cláudio nesse projeto, e nós aqui na OICUS, em razão do longo histórico de amizade e de parcerias que temos com o Cláudio Araújo, conhecemos agora recentemente o Marcos Flores, que agora faz parte também aqui do nosso radar de amigos e parceiros, montaram essa sociedade, o Cláudio como idealizador, o Marcos Flores como o grande desenvolvedor, a grande mente, tem um time extraordinário, é um cara que tem muito conhecimento da área fiscal, consultor do ICMS São Paulo, aliás, o próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo consulta Marcos Flores para algumas questões fiscais, tal autoridade, tal conhecimento que ele tem nessa área fiscal. E que uma das funcionalidades da ferramenta é exatamente ler o corpo da nota, a inteligência artificial, ela lê o corpo da nota fiscal lá da oficina, e ela consegue gerar uma nota já dentro da tributação, que evita a necessidade de resgate de créditos tributários. Esse é um dos grandes pontos da ferramenta, ela faz essa leitura, mas o Marcos vai explicar em detalhes aqui no vídeo que você vai assistir, mostrando na tela do computador cada uma das funcionalidades, funcionalidades voltadas para gestão do cliente, com ela é possível saber se o cliente está há muito tempo sem ir na oficina, e aí toda uma ação comercial pode ser direcionada ou pode ser ativada ali, orientada pela tela de recência e recorrência do cliente, fazer um pós-venda bem feito, enfim, toda essa parte de gestão do cliente, a ferramenta ela disponibiliza, disponibiliza ali meios para você fazer uma boa gestão da emissão de notas fiscais dentro da tributação correta, processos da consultoria, e um cockpit que te dá ali vários indicadores, giro do estoque, enfim, vários indicadores do Método Sol estão disponíveis dentro dessa ferramenta, você vai conhecê-la hoje, lembrando que logo em breve nós vamos fazer um workshop específico para explicar como que você pode se tornar um consultor licenciado, hoje o objetivo é apenas conhecer a ferramenta, o Marcos Flores vai te apresentar aqui nesse vídeo, mas em seguida nós teremos um workshop específico, na verdade nós teremos vários encontros para explicar sobre o licenciamento e como você, como consultor, pode ter acesso a essa ferramenta para utilizar nas suas consultorias, utilizar essa ferramenta para potencializar os seus atendimentos, criando aí recorrência, criando uma carteira recorrente de clientes, sem ter que estar prospectando o tempo inteiro, sem ter que estar o tempo todo correndo atrás de clientes, na verdade criando uma estrutura em que os clientes venham em busca de você, do seu atendimento, tudo isso a gente vai explicar nesse workshop. O que você precisa fazer para ter acesso ao workshop? Você pode entrar na descrição desse vídeo aqui no link do grupo de consultores Sol, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link do grupo no WhatsApp dos consultores Sol, você entra lá e ali você vai ter acesso a todas as informações necessárias para participar dos workshops, dos encontros, dos treinamentos, para tirar dúvidas sobre como é que vai ser o licenciamento para utilizar a Autotec. No mais, muito obrigado por me assistir, fica agora aqui com o Marcos Flores e todas as explicações para você conhecer bem a ferramenta e tudo o que ela pode fazer por uma oficina mecânica e naturalmente como que ela pode ser utilizada para potencializar os seus atendimentos como consultor empresarial. Obrigado por me assistir, um grande abraço, fica aí com o Marcos Flores. Vou começar agora a compartilhar alguma coisa com você aqui no YouTube para que você possa compreender dentro do seu momento como é essa nossa solução digital que como eu falei para você, eu acho que você vai concordar e muito comigo que esta solução digital para os reparadores no segmento automotivo, ele tem um apelo enorme de organização, de expansão, de critérios bastante lúcidos e sensatos para que aquele reparador, o reparador ele tenha um negócio muito mais estruturado. Não sei se você vai concordar comigo, mas o segmento está passando por uma das maiores transformações das últimas décadas, no plural. Isso porque a matriz energética vem mudando e nós precisamos cada vez mais ter uma qualificação em todos os sentidos. A qualificação no sentido do organizacional, de mão de obra, para os aplicadores do segmento. E esta solução que foi desenvolvido é aliançado com uma pessoa que eu também devo muita honra que é o Cláudio Araújo. O pessoal que está entrando aqui no Instagram, vai lá para o YouTube. Estou mostrando, está lá no YouTube. O Cláudio Araújo é o meu sócio nesse projeto. Ele tem um canal chamado Segredo das Oficinas e nós juntamos as nossas forças para criar esse produto que eu aqui com muita honra venho apresentar a você. Sem mais delongas, vamos agora entender o que é a Autotec. A Autotec é essa tela bonita, de cara já me agrada, me agrada muito. E eu vou começar a te mostrar o que essa solução fantástica te possibilita. Essa solução, prepare-se para você ver algo que você vai gostar muito. Pensa você que é varejo, pessoal, vai lá para o Instagram. Eu pego no Instagram, você já está no Instagram. Vai lá para o YouTube, clica aí na bio, acompanha lá no YouTube. Estou transmitindo ao vivo aqui no YouTube para você ver o que é a solução Autotec. Não ouça só não, vai lá no YouTube e chefe. Bom, aqui você que já nos acompanha no YouTube, o que você percebe aqui nesta primeira tela, que é a gestão de clientes, é uma das soluções mais fantásticas que eu poderia te apresentar. E eu não consigo olhar para uma solução como essa e não falar que isso é fantástico. Eu acho que você vai concordar comigo. Agora eu vou começar a estruturar aqui o modelo para que você veja o que é essa solução. Eu vou dar aqui um destaque, primeiro, nesse gráfico que você está acompanhando aqui, em que tem a recência e a frequência. Eu preciso me comunicar com você desta forma. O que é essa função? Esta função é uma função para você alavancar as suas vendas. É uma função para você acompanhar a sua dinâmica de venda, de onde vem a sua venda, em quais lugares estão os seus clientes. Como assim, Marco? Você está vendo aí um mapa. Você que está vendo aí um mapa. Este mapa, ele localiza exatamente onde está a sua oficina. E ele localiza um raio. Eu vou botar aqui. Está vendo? Aqui tem um raio de 5 quilômetros. Eu vou botar a um raio de 10 quilômetros desta oficina para saber aonde estão os clientes que estão a um raio de até 10 quilômetros da sua oficina. E quando eu clico, instantaneamente, eu tenho uma visão diferente. Não, não é possível. É assim. A um raio de 15 quilômetros onde estão os seus clientes. E você veja que, à medida que eu vou clicando, em tempo real, tudo isso vai acontecendo. E aí eu preciso falar da recência. Essa recência, como você percebe, tem 5 números. Não quero aqui... Só quero que você pegue a lógica. Pessoal que está entrando aí, muito obrigado. Vai lá, clica na bio. Pois não, vai acertar um pouco o áudio. Está à vontade, Matheus. Acerta mais o áudio aí. Pessoal, vai lá na bio. Estamos lá no YouTube. Matheus está acertando aqui o áudio. Melhorar mais o áudio. Bom, beleza. Enquanto ele está aqui acertando, está aqui do meu lado. Tá bom? Então, beleza. Está monitorando aí. Qualquer coisa você me aciona, tá? Maravilha. O que eu tenho aqui para poder te mostrar? Você que está aqui no YouTube. Aqui no YouTube. Bom, o que é a recência 5? Eu não quero te cansar com isso. Quero que você compreenda o seguinte. Se eu clicar aqui na recência 5... Eu estou clicando ali na tela, desculpa. Se eu clicar aqui na recência 5... Cliquei na recência 5. O que é a recência 5? São clientes que acabaram de fazer o serviço na oficina mecânica, na oficina elétrica, no Auto Center. Eu vou falar nos reparadores, porque consolida qualquer reparabilidade. Tudo bem? Fez um serviço de reparabilidade, mas fez um serviço relativamente recente. Então, não são clientes para você entrar em contato ainda, porque não terá uma prospecção de venda que você vai conseguir ter possível êxito. Mas a recência 4, que eu vou clicar aqui, esse sim. Esse sistema é tão inteligente que ele sabe o que foi consumido, o que foi que o seu cliente comprou, qual é a placa do carro, qual o nome do dono do veículo. O que estiver cadastrado na oficina de reparação, todos esses dados vão vir para cá e o sistema sozinho vai entender exatamente quais são os clientes dessa oficina mecânica a um raio, aqui definido de até 15 quilômetros. Você está vendo aqui, botei aqui, localizou o CEP, localizou quem é o cliente, localizou todos os detalhes do cliente. Aqui eu tenho o carro, sei tudo sobre isso. A recência 4 são os clientes que a sua empresa, que é a oficina mecânica, deve entrar em contato no momento de fazer reparação, dá para acreditar nisso? Beleza. Não vou explicar tudo em todos os detalhes, porque é que você tem uma ideia do que é. A recência 3 está aqui, prestes a dormir. O que é prestes a dormir? São clientes que estão deixando de ir na sua oficina mecânica, estão deixando de ir. Eles não irão na oficina mecânica. Já está passando um tempo preocupante e ele possivelmente está fazendo reparo em outro lugar. E você que é varejo e uma grande parte, a metade, 40%, não importa, alguns varejos um pouco mais, mas existe uma predominância da venda para as oficinas mecânicas quase como regra. É evidente que isso não é uma afirmação absoluta. Talvez na sua auto peças você tenha aí 30%, 15%, 20%, mas predominantemente as vendas são sim para as oficinas mecânicas. E quando não são, é feita naturalmente para o consumo do final, que de posse da peça que comprou na sua loja, ele vai na oficina mecânica dele e troca as peças. Então eu estou falando que quanto melhor, mais organizado forem as oficinas mecânicas, mais organizado também será a fluidez no segmento de reposição automotivo e principalmente das peças que são compradas dos varejos, porque isso e dos atacados, que nós sabemos que tem oficinas mecânicas que compram do atacado, nenhuma novidade nisso. Bom, vamos seguir aqui o barco para que a gente compreenda. Aqui eu tenho os tipos de serviço, que são serviços mecânicos, são serviços de geometria, eu tenho aqui, olha só o que eu vou te mostrar aqui. Vou mostrar aqui para você, aqui uma estrutura, você está vendo essa pizza aqui, essa pizza que você está vendo aí, define qual o perfil de veículo que vai nessa oficina. Bom, o que nós temos aqui? Temos veículos seminovos. Os veículos seminovos são veículos que têm até quatro anos de uso, todos os seminovos têm quatro anos de uso. Aqui nós temos os usados novos, são veículos que têm entre quatro e oito anos de utilização, de data de fabricação. Tudo isso, e eu tenho aqui, quando eu clico no tipo de veículo, eu consigo ver qual é o perfil de consumo. Ou seja, nesta específica oficina mecânica, quase 42% dos serviços são de até 500 reais. Gente, você que está aí no Instagram, clica aqui na bio, vai aqui para o YouTube que você vai ver a demonstração. Bom, veículos usados maduros são veículos que têm de oito até 12 anos. Esse é o perfil de veículos maduros e onde que eles estão. Já os veículos chamados velhos são os veículos que têm acima de 12 anos. Consigo ver todos os detalhes, todo o gerenciamento, quantas OAS foram feitas, qual o faturamento, eu consigo ver o que eu quiser para rastrear o cliente e trazê-lo para a oficina. Então, eu me antecipo, para que, antes de eu sair dessa tela, nós vamos ficar aqui uma hora, para ver todas as demonstrações aqui da Autotec. Essa recência número dois aqui, esses aqui são clientes que já estão indo embora. Aqui está um, você não consegue ler aqui direito, mas estão hibernando. São clientes que estão indo embora da sua oficina mecânica. São clientes que já tem tantos meses que eles não foram e que eles possivelmente não retornarão se algo não for feito. E essa frequência significa quantas vezes esse cliente já foi na oficina fazer o reparo. Aqui já tem muito tempo e ele só foi nessa oficina mecânica uma única vez. Já essa recência dois, uma recência quanto menor o número mais antigo é, quanto menor o número mais antigo é. Estamos aqui numa recência antiga, clientes já não vão há muitos meses, já completou um ano que não vai na oficina mecânica. E ele tinha uma frequência que ele já tinha ido na sua empresa, nessa oficina mecânica, pelo menos cinco vezes. Então, eu estou falando de clientes que já foram fiéis no passado. Foram cinco vezes na oficina mecânica. Mas tem quase um ano, ou aproximadamente um ano que ele não vai. terá alguma razão a onde estão esses clientes. Deixe-me ver. Vou ampliar aqui o raio de botar para 25 quilômetros, como exemplo, para dar um zoom aqui na tela. E eu quero ver que clientes são esses. E quando eu clico aqui, eu tenho exatamente onde estão os clientes que eu devo fazer uma ação específica, promocionada, direcionada, para esses clientes que eles eram fiéis, tinham ido na oficina pelo menos cinco vezes, e tem pelo menos um ano que ele não dá as caras por aí. Isso ajuda ou não ajuda? Aí você está entendendo por que eu estou dizendo para você que a Autotec é uma solução inacreditável. Já na gestão de pátio, ele já faz uma outra visão. Aqui não é a visão dos clientes. Não, 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 não. A visão agora é da equipe que está trabalhando, gerando receita na sua empresa, da sua equipe. Então, eu vou colocar aqui o exercício de 2024, e aqui eu tenho uma atualização. Você está vendo a velocidade disso? Como que é rápido para você? O que eu vejo aqui? Vou botar em 2024. O que eu vejo aqui nessa tela? Bom, eu tenho várias operações que eu posso checar. Eu quero ver por montadora, eu quero ver pela Fiat, eu quero ver pela Ford, eu quero que você veja a velocidade da informação aqui para você. É tudo muito rápido. Não quero ver por montadora, não. Posso ver pela equipe de mecânicos, quero ver só do mecânico Adriano. Eu vejo o que eu quiser. Olha aí. Você está vendo? Você está vendo isso? Mas vamos lá. O que você acompanha aqui é algo extremamente precioso. Elemento número um. Estamos no ano de 2024. Eu tenho vários cartões aqui com detalhes. Quantos veículos foram feitos? Quantos carros por dia? Quantos carros dia homem aqui é feito? Quantos mecânicos estão na oficina? E qual é a produtividade para o número de veículos? E a sua equipe que trabalha com você? Eu vejo uma série de questões aqui. Mas o que eu quero que você veja, vou começar por essa primeira pizza aqui. Essa primeira pizza, ela qualifica qual é a categoria de giro dessas oficinas. Então, estão me ligando toda a live e alguém me liga. Diz, pronto, recusado. Olha só. Nessa primeira pizza aqui, o que nós temos é a categoria do giro do veículo que está na oficina. Giro rápido. Veja o seguinte. Aqui é o número de veículos dia. Você está vendo? Veículos dia aqui. Nesse destaque que estou passando o mouse. Veículos que têm um giro muito rápido na nossa oficina, acontecem dessa forma. E eu consigo ver todas as movimentações. Quando eu falo de giro rápido, eu sei qual foi a produtividade aqui, por cada mecânico, de giro rápido. Eu consigo ver quantos giros rápidos eu faço por dia. Eu consigo ver a receita do que é o giro rápido. Você está vendo? Não vou desmarcar. Desmarco. A receita aqui, nesse momento, até em abril, nessa estrutura que nós estamos avaliando, que é um caso hipotético, é real, mas é misturado aqui o número de algumas empresas, para que não revele o número de ninguém. Bem, essa empresa aqui, essa empresa modelo, teve de receita até agora 124 mil reais. É verdade. Contudo, o giro rápido dá quase 80% da incidência de serviços. Mas olha só, clico aqui, ele é um pouco mais, um pouco mais da metade do faturamento é giro rápido. Beleza? E giro lento? A giro lento, para a oficina, é péssimo. Então, o giro lento representa só 5% do número de serviços, mas olha quanto ele representa aqui da receita. Lembre-se que a receita é 124 mil, giro lento, ela tem 18 mil reais de 120, ou seja, tem quase, representa quase 5% da receita, e de cabeça aqui, uns 15% da receita. Ou seja, da receita representa 15%, mas os carros que entram, representam só menos de 5%. Então, você consegue perceber qual o perfil de operação que você está tendo na sua empresa. O que você consegue ver também? Consegue ver o que você quiser. Você consegue ver a sua produtividade por mecânico. Vou clicar aqui no mês de abril e ter aqui o quanto foi que cada mecânico já produziu de receita de serviços no mês de abril. Gente, isso aqui é extraordinário, porque você consegue dimensionar a produtividade de cada mecânico em tempo real, isso funciona pelo telefone, você sabe como é que é o modelo da 2D, funciona por você tendo acesso a qualquer Wi-Fi, a velocidade de informação é exatamente essa. E para você que verá isso, verá essas informações em um tempo, no seu tempo, você precisa, olha só, você precisa checar se essas informações fazem sentido na sua empresa. E fazem sim, tá? Vou clicar aqui nesse tempo e eu tenho aqui, estruturas que me definem já em número de dias, de dias, em que uma OS está aberta. Evidentemente aqui, isso só pode ser ordem de serviços que foram abertas e nem foram fechadas na empresa, porque olha o que está mostrando aqui, carros que estão nessa oficina mecânica há 40 dias, há 45 dias, 50 dias, isso é uma medida de exceção, não é uma medida de regra, não é uma regra, tá? Isso aqui é quando foi aberto a OS, o número da OS e quantos dias que a OS não foi fechada. Isso é legal, porque ela vai estruturar o teu modelo para que você tenha condições de fechar as suas OS, as ordens de serviço. Isso aqui é por montadora, quero checar por montadora, clica, clica na GM, você vê o perfil de veículo GM que entra por dia, as operações de conta parece de receita, todas as operações que você quiser, gente, por montadora, com a sua receita. Vou clicar aqui para saber como é que é a minha operação de segunda-feira, eu vejo a minha operação de segunda-feira, quero ver a operação de sábado, dia curtíssimo de operação, veja as operações de sábado, eu vejo o que eu quiser. E você veja aqui, que no sábado, as operações naturalmente são de giro rápido, predominantemente, tá vendo? Já numa quinta-feira, como é que são as operações? Giro rápido, e na quinta-feira, ficou um cara aqui vermelho aqui, alerta total, quinta-feira, alguém está ficando enrolado aqui, ficando agarrado, e as operações que é alerta total, existe uma demora muito grande na oficina mecânica, e ele representa aqui quase 4% do número de casos, mas representa da receita quase 10%. Então, os giros rápidos, naturalmente, tem um ticket médio tecnicamente menor, os giros mais lentos, o alerta total, significa que os cuidados nós devemos ter, cliquei aqui, alerta total, cliquei no alerta total, já sei qual é o mecânico, sei as operações, sei ver todos os detalhes aqui da operação. Gente, olha como que isso ajuda na gestão de uma oficina mecânica. E você que é varejo, que nós temos centenas de varejos, que são clientes da 2D, imagina uma solução, uma ferramenta como essa, disponível para os seus clientes, lembrando que os seus clientes, predominantemente, são oficinas mecânicas. Você vê a importância disso. Vamos prosseguir, para que eu, cumpra aqui a minha liturgia, de ficar uma hora com você, mas um tempo de qualidade. Vamos fazer uma outra demonstração, vamos embora. São poucos templates, mas cada template entrega muita coisa. eu gosto muito dessa informação aqui, muito. Eu vou tirar aqui o mês de abril, vou tirar o mês de abril, e vou voltar aqui, intencionalmente, ao ano de 2023, para que você veja a velocidade desta informação. O que você está vendo aí é a gestão da qualidade do seu departamento de compras. Qual é a margem que está sendo aplicada, de onde, e aqui é diferente, aqui não vem por fabricante, aqui vem por fornecedor. explica o que eu explico. As oficinas mecânicas, elas não vão validar os resultados delas de acordo com a marca do produto, com o fabricante, com o FAP, morre, nakata, não, 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 não. Esses tubarões, esses peixinhos que aparecem aqui, eles fazem, eles representam de quem é que a oficina mecânica compra. Bom, se eu clicar aqui, por exemplo, no mês de abril do ano passado, os tubarões podem mudar de tamanho, não mudaram por uma coincidência. percebe que estão mudando aqui de tamanho? Estou clicando aqui nos meses, você vê que eles mudam de tamanho, porque ele está proporcionalizando quem são os seus maiores fornecedores. Para você, que é uma auto peças, e isso terá uma condição bem diferente para você, para que você tenha essa solução com algumas oficinas mecânicas que compram da sua empresa para que haja uma fidelização. e depois conversaremos sobre isso. Podemos, essa é uma solução direta para a oficina mecânica, olha, pode ser sim ter um espelhamento do varejo, do seu varejo, ofertando isso como uma solução à troca de um maior volume de compras dessa oficina mecânica no seu varejo e sentar e compor o quanto vale esta solução e é uma coisa tranquila de se resolver para que você que é varejo entenda e veja que essa é uma solução que você pode que você talvez seja interessante para que você tenha o maior volume possível de compras de determinadas oficinas mecânicas melhores estruturadas e isso faz total diferença. O que você vê aqui eu botei 2023 agora vou botar 2024 para que você veja a velocidade o que essa empresa vê aqui é que no mês de janeiro essa empresa comprou 106 mil mas ela teve de CMV apenas 83 mil ela colocou desnecessariamente no estoque um número próximo de 23 mil reais aqui. Bom o que vai acontecer se isso acontecer com essa oficina possivelmente eu não estou afirmando ainda isso porque vou chegar lá mas toda vez que uma empresa compra mais neste caso muito mais do que o CMV não tem dúvida nenhuma que a empresa perderá a liquidez o que na prática se alguém falar que vai faltar dinheiro eu falo assim eu não tenho elementos para falar que vai faltar dinheiro mas eu posso afirmar sim que ela perdeu liquidez ao ponto de até faltar dinheiro ao ponto de até faltar dinheiro então veja só o que ela comprou demais aqui no mês seguinte ela já segurou um pouco a compra e você veja essas colunas tem que estar emparelhadas ela não pode comprar muito mais do que ela teve de CMV senão vai ficar com estoque e vai faltar dinheiro bom o que nós temos aqui algumas coisas nós temos aqui o código do produto naturalmente da oficina e ele identifica qual foi o markup aplicado item a item mas o que é legal eu vou clicar aqui por exemplo do que foi comprado da empresa Padre Cícero para facilitar a vida aqui aqui está dizendo se comprou por 100 por quanto vendeu vendeu por 205 comprou por 100 vendeu por 203 comprei por 100 vendeu por 209 comprei por 100 vendeu por 215 mas o que compra da Dash específico fornecedor está aqui você consegue perceber o número de cada fornecedor que você está utilizando vou clicar aqui na Bezerra que inclusive é cliente da 2D você já tem aqui o quanto foi comprado dessa empresa e o quanto de peças que foi comprado dessa empresa foi vendido olha daqui da Bezerra comprou 38 mil vendeu 34 4 mil ficou no estoque daqui comprou 29 ficou saiu do estoque 27 mil e você já entendeu toda a lógica já aqui do maior fornecedor que mais teve markup aqui porque está estruturado por markup você está vendo este fornecedor aqui que é a Bezerra além dele ser um enorme fornecedor para essa empresa quase um terço das compras dela vem desse fornecedor e o markup dela ele é um markup esse é o número médio 209 2,15 mas aqui nesse momento olha aqui 2,27 2,34 essa empresa apresenta uma média de markup esse fornecedor uma média de markup muito relevante então é um excepcional fornecedor porque entrega um excepcional resultado vou pegar aqui esse outro distribuidor aqui vejo um volume naturalmente muito menor e um volume também de markup muito menor vejo menor receita está vendo menor receita isso aqui é o CMV e compras que o espelhamento disso naturalmente vai ser evidentemente a sua receita adicionada desses markups aqui mas você vê que ele esse fornecedor neste caso em concreto ele tem uma participação pequena em moeda e tem um resultado de markup bem ruim voltando ao exemplo da Bezerra Oliveira neste caso em concreto é um excepcional fornecedor e apresenta um excepcional markup também gente me fala aí sua oficina tem isso conhece alguma oficina no Brasil que tem essas informações desta forma foi como eu falei criação em conjunto da 2D e do segredo das oficinas lá do meu amigo Cláudio Araújo isso é uma ação colaborativa de juntar pessoas específicas juntar 2D juntando o segredo das oficinas lá do Cláudio e olha que produto extraordinário nós estamos aqui ofertando a você é isso vamos seguir aqui o barco eu acho que você está gostando bastante gente quem estiver aqui no YouTube pode mandar um comentário aqui que eu vejo o Eliel está mandando alguma coisa aqui obrigado Eliel é o nível é absurdo o nível de qualificação você que vê isso você que é varejo vai ver isso depois passa parte desse vídeo compartilha esse vídeo com algumas oficinas que são clientes da sua empresa ou centers organizados oficinas organizadas quanto mais organizado nós formos melhor será para todos nós vamos seguir aqui eu acho que você deve estar gostando dessas informações aqui bom vamos chegar agora aqui a um dos elementos que deu muito mas muito trabalho para a gente mas deu quanto trabalho deu muito muito trabalho muito muito o que nós vemos aqui veja se você concorda comigo a predominância dos prestadores de serviços no nosso segmento a predominância são de empresas do Simples Nacional e nós sabemos de todas as dificuldades para que essas empresas façam uma correta gestão não só financeira mas uma gestão também que tem um pé no tributário eu já vou falar disso pode dizer que essa gestão talvez nem seja feita então eu vou começar por uma DRE que eu vou separar aqui as contas e vou começar a mostrar alguns detalhes daqui e eu sugiro sugiro de verdade que você preste muita atenção em tudo que eu falar mas nesse ponto preste atenção duplamente bom o que eu tenho aqui eu tenho aqui essa aqui é uma empresa multi lojas eu posso ver tudo ou posso ver a loja que eu quero eu estou vendo só loja 4 é um modelo que loja 4 é essa não importa e eu vou botar aqui que eu estou vendo o mês de março beleza eu tenho exatamente essa DRE essa empresa faturou em março 266 mil reais o que você está vendo aí quanto teve de receita de serviço o nosso sistema já capturou a receita de serviço e uma coisa super importante nosso padrão de negócios isso a nossa leitura ela é multi cloud ou seja ela consegue ler qualquer banco de dados isso não substitui o teu software isso não é uma solução que você tira o seu software e utiliza a solução autotec não é isso a solução autotec ela lê o teu software e devolve as informações com esta pegada com essa mudança com esse nível de inteligência o que eu vou botar aqui pô Marco olha só o que acontece com essa empresa essa empresa ela tem uma despesa uma despesa fixa estou falando de despesa fixa quanto é despesa está vendo tem valores aqui nominais você está vendo eu estou rodando aqui no youtube você está vendo vou botar que a despesa fixa dessa empresa são 100 mil reais aí os 100 mil estão aqui despesa fixa 100 mil o que é uma despesa fixa luz, água, telefone o prolabore contador aluguel essas são as despesas fixas que neste exemplo foi de 100 mil reais por quê? porque é só um exemplo entendi entendi qual é o percentual aqui dos seus tributos aqui Marco eu estou no Simples Nacional eu pago aqui de tributo eu vou dar um número qualquer porque essa é a sua receita que eu li no teu banco de dados Marco eu pago de tributo por exemplo 4% por quê? porque é um exemplo vou clicar aqui em 4 você veja que a receita tributária veio para 10.653 não Marco põe 5 tá bom vou botar 5 fica ligado aqui no 10.657 ele alterou e foi para 13 mil muito bem já falou que a sua despesa fixa é de 10 mil mas a sua despesa tributária ela é de 5% porque é um exemplo tudo bem tudo bem e qual o custo variável? custo variável são as comissões que eu pago tem a comissão para os mecânicos tem isso tem uma série de comissões e essas comissões você fala quanto é a sua comissão sobre o teu faturamento? olha Marco a minha comissão é 9 eu pago de comissão na média é na média ah pagou 10% toma 10? coloco vou botar 10% de comissão quando eu falo que a comissão é 10% olha aqui a despesa variável está em branco está vendo? cliquei em 10% 10% de 2,66 bateu 26 mil eu tenho uma DRE prontinha para você dizendo o resultado mais uma vez qual é qual a oficina que tem isso? porque eu acabei você fala a minha tem mas calma tem os indicadores que faz toda a operação por média diária com todos os indicadores calcula o ponto de equilíbrio vê quantos dias a empresa ela já está trabalhando para gerar resultado monta tudo agora que entra uma coisa interessantíssima não, antes disso deixa eu te surpreender mais para o final então tá Marco, o que é isso daqui? é um gráfico está comparando as ordens de serviço gente mais uma vez quem está aí no Insta clica aqui na bio vai lá para o YouTube que você vai acompanhar o que eu estou falando aqui tá? Ernesto está botando aqui show obrigado Ernesto obrigado olha só cara que coisa tá vendo que está tudo vermelho? ele está acompanhando as ordens de serviço e acompanhando a comparação do faturamento por que está tudo vermelho? porque tudo caiu porque se eu comparar aqui não, eu quero ver o ano de 2023 como base o que ele está comparando? aí ele está comparando o ano de 2023 com o ano de 2022 tudo que está verdinho significa que teve mais ordens de serviços neste ano do que no ano de 2023 comparado com o ano de 2022 olha aí ele já está comparando que teve 336 aqui ele está comparando aqui as operações você está vendo aqui ele está botando que no período anterior está botando todas as operações 336 contra 207 está vendo? esta diferença a ordem de serviço aumentou muito de 2023 como era em 2022 fechou 336 ordens de serviço e no período anterior que foi em janeiro apenas 207 deu portanto 129 ordens de serviços a mais e performou 62% a mais de ordens de serviço já no outro gráfico é faturamento como já passamos por um processo mais inflacionário mas ainda assim ainda existe ainda alguns elementos que a gente ficar atento o que quer dizer se o faturamento em moeda também aumentou em janeiro o faturamento aumentou? aumentou o faturamento saiu de 204 mil e foi para 328 mil e aumentou 60% do faturamento deu 123 a mais em receita gente uma clicada o que está acontecendo agora com 24 nessa empresa modelo para estar tudo vermelho sinal que essa empresa está perdendo performance em tudo aqui beleza? e aí naquele mesmo modelo você vai perceber que no ano anterior deu 336 ordens de serviço fechadas em janeiro mas esse ano bateu só 265 perdeu 21% de ordem de serviço já em receita a receita no ano passado foi 328 mil como eu te mostrei e agora somente 299 mil reais teve perda de faturamento e perda também de ordem de serviço mas o que eu queria deixar aqui para esse finalzinho desta operação é o seguinte você sabe que a administração fazendária tem se movimentado muito você também sabe que a reforma tributária tem feito as administrações fazendárias de todos os estados correndo atrás cada um do seu prejuízo como uma live hoje não é para falar sobre tributos mas eu quero só que você pegue a visão do que eu vou te dizer aqui vou apontar aqui para o mês de março fica de olho só nesse cara aqui na ordem de serviço nesse cara aqui notas fiscais e cartões emitidos está vendo as operações de cartão aqui vou clicar aqui no cartão marco fala de novo falo nem falei mas vou falar agora essa empresa aqui no mês de março põe no mês de janeiro coloco você quer ver ela funcionar rápido pronto janeiro serve serve essa empresa vou clicar aqui em cartões quando eu clico em cartões o sistema está cruzando o quanto essa empresa vendeu em cartão de crédito cartão de crédito beleza e o quanto foi que foi declarado de nota fiscal bom vou desenhar vamos desenhar então vamos essa empresa emitiu emitiu não recebeu de cartões 239 mil reais no mês de janeiro mas ela emitiu de documentos fiscais 137 mil quando a fazenda cruzar essa informação essa empresa certeza ela vai ser autuada por sonegação fiscal é o que vai que é o que vai é o que presume-se que tem um enorme potencial de acontecer eu acho que você concorda comigo então deixa eu ver o seguinte marco vamos ver o que aconteceu por exemplo no ano passado vamos desmarcar aqui desmarquei o mês de janeiro desmarcar aqui para você ver veja tudo e eu vou colocar aqui o ano de 2023 o que aconteceu no ano de 2023 essa empresa ela de cartão ela recebeu de cartão quase 2 milhões e 400 2 milhões e 381 mil como você vê e só tirou de nota fiscal 1 milhão e 121 mil bom para que isso aqui é para organizar melhor a cobertura das prestadoras de serviços das oficinas de reparação para que elas não sejam surpreendidas naturalmente com uma cobrança ou essa desorganização entre documento emitido documento fiscal emitido e operações de cartão naturalmente aqui eu consigo ver todas as formas de recebimento se eu tiver isso na base de dados mas óbvio que isso aqui é um luzeiro agora no mês no ano de 2024 no mês de abril por exemplo como é que tinha essa cobertura vamos clicar aqui e ver já vendeu 200 mil reais em cartão e até agora só emitido em nota fiscal quase 140 mil 139 mil gente comenta aqui no youtube se ajuda ou não ajuda aí seguindo aqui o nosso entendimento dessa dessa operação que o seu cliente de varejo você quer varejo o seu cliente com oficina mecânica isso pode ser um enorme diferencial porque as oficinas quando elas vão naturalmente fazer as opções de compra há algumas lojas que ele pode optar por comprar mas eu acho que se você também disponibilizar de alguma forma essa espécie de serviço para ele eu acho que é uma ótima forma de que ajude na fidelidade dele na preferência dele em relação a sua empresa e aí pode ser algo realmente combinado porque eu não vou aqui falar de preços sobre isso sobre a estrutura aqui da Autotec mas é uma estrutura que é uma estrutura bastante barata ela foi desenvolvida para oficinas mecânicas oficinas que faturam até 60 mil oficinas que faturam de 60 a 150 mil então até as oficinas de 60 mil que faturam até 60 mil e o importante é até 60 porque tem um preço compatível para oficinas que fatura 40 mil é isso oficinas de 200 mil oficinas de 300 mil oficinas acima de 400 mil existe uma série de modelos aqui pronto para te servir mas vamos lá e aí você entra em contato conosco e o nosso com a nossa equipe comercial ou manda um direct para a gente o Farley daqui a pouco coloca aqui o o contato para que você anote para que você tenha esse contato aqui também importante Farley subir esse contato porque eu não vou falar de preço aqui mas é uma operação absurdamente honesta e te ajuda demais essa aqui é a gestão tributária em oficina mecânica em oficina mecânica gestão tributária em oficina mecânica absurdo absurdo vou te mostrar isso aqui estou na loja número 4 como elemento aqui de prova estou checando aqui as informações da loja número 4 aqui só está a loja número 4 e essa loja número 4 a nossa lógica já identificou vários pontos específicos aqui dessa operação deixa eu botar loja número 4 pronto bota aqui todas loja número 4 localizei loja número 4 loja 3 eu quero mostrar isso para vocês aqui dessa forma loja 3 loja 5 está vendo vamos na loja 4 aqui de novo loja 4 na loja 4 o que eu preciso que você fique atento é nesse valor estimado aqui a restituir as empresas do simples nacional tem uma restituição extremamente acelerada o tempo de restituição são de 60 dias pode chegar a 90 pode mas em regra o tempo de restituição são de 60 dias esta empresa modelo quando isso é conectado nas oficinas de mecânicas a nossa estrutura de inteligência ela já compreende o quanto que essa oficina mecânica pode ter pago de tributos indevidos beleza e já organiza aqui por segmento esta empresa tem de tributos a restituir como você vê aqui aproximadamente 220 mil reais do segmento elétrico ela tem para restituir em torno de 102 do segmento refrigeração para restituir 29 arrefecimento restituir em torno de 22 e essa solução nesse trecho ela é muito similar ao que nós lançamos agora recentemente a plataforma light que são para pequenos lojistas pequenos lojistas aqui não aqui são para reparadores as oficinas soluções próprias para reparadores bom o que essa estrutura consegue organizar a partir do momento que você opta por fazer essa restituição porque é opcional a oficina mecânica ela pode optar por Marco eu quero restituir esse valor como é que é feito isso olha existe um aditivo aqui que eu clico aqui na operação um aditivo contratual assim vou restituir o valor você vai restituir esse valor em 60 dias em 90% dos casos em 60 dias este dinheiro essa quantia um pouco mais de 220 mil reais será restituída a você que me ouve se você for o proprietário dessa empresa vai ser essa quantia será restituída portanto em moeda depositado em moeda na conta da sua pessoa jurídica esse é o ponto a partir do momento em que você se interessar em fazer essa restituição nós corrigimos o seu banco de dados corrigindo todas as informações que estão causando esse problema de recolhimento de tributo indevido então você faz duas coisas você consegue restituir em torno de 220 mil reais neste caso em concreto e nós conectamos nossa base de dados e corrigimos toda a sua estrutura que estava errada é uma solução única no Brasil tudo bem e caminhando para o último template eu espero que você tenha gostado e você vai ver no seu tempo dentro da sua dinâmica dentro das suas possibilidades porque é sempre uma apresentação de aproximadamente uma hora você não precisa vê-la toda de uma única vez você não precisa esticar toda ela de uma única vez se você estiver ao vivo aqui tudo bem mas onde estiver olha com calma vê se faz sentido olha a última informação que nós temos aqui esta é a última informação com indicadores e aí há nove indicadores e eu preciso que é o indicador de qual mês quero o do mês de janeiro quero o mês de fevereiro eu quero os indicadores de qual mês eu quero o indicador de 2023 do mês de maio não Marco você não entendeu estamos em abril e eu quero saber como estou agora em abril então já que a pergunta é essa eu vou te levar para o ano de 2024 e portanto para o mês de abril e aqui como você percebe tem nove indicadores e são novos indicadores eu acho que é importante nós passarmos por cada um deles bom o primeiro eu só não quero te cansar eu vou clicar eu quero que ele vai responder e você perceba a mensagem que aparecerá do lado esquerdo produtividade desta empresa está faltando pouco para chegar a média ideal de produtividade na sua oficina fala de produtividade está calculando uma série de indicadores aqui mas a produtividade você vê que o reloginho está no vermelho não é boa coisa mas está quase chegando no amarelo falta pouco como é que foi essa produtividade no mês passado não sei vamos clicar aqui em março olha só atenção opa está bom não essa empresa em fevereiro falta pouco em janeiro como é que foi a produtividade faltou pouquinho mas você vê que essa empresa aqui em questão ela tem um problema de produtividade olha o relógio piorou bastante aqui em março atenção e agora em abril melhorou um pouco a produtividade mas não é o forte dessa empresa a produtividade não interessante não é? e o markup? bom aí você precisa clicar aqui no markup já em relação ao markup essa empresa está entregando um bom markup como é que foi no mês passado não sei mas olha muito bom agora em abril parabéns você está vendo aqui que o reloginho aqui ele caminhou pouquinho pouquinho aqui é parabéns deu 2,15 em março o número foi um pouquinho menor deu 209 muito bom muito bom é diferente de parabéns você percebe a sutileza a marca me mostra como é que foi o markup em janeiro em janeiro olha só 205 em fevereiro 203 tudo muito bom em março 209 muito bom e agora em abril 2,15 esta este reparador está conseguindo resultados melhores aqui em relação ao markup dele não estou analisando o quanto mais vendeu não estou analisando nada disso e o ticket médio vamos ver está no verdinho preciso nem falar deu no verdinho o ticket médio está o que você está lendo aí fantástico me mostra como é que era essa operação em 2023 no mês de abril só clicar era fantástico também como é que ele era em 2022 parabéns olha aqui 1.262 reais de ticket médio agora em 2024 ticket médio 1.533 fantástico então tem várias operações de unidade medida para entender exatamente quem é você olha 3 dos 9 indicadores gente como isso aqui ajuda há empresas há reparadores nós já estamos implantando isso aqui em pelo menos duas dezenas de oficinas mecânicas nós lançamos isso em Fortaleza agora no mês passado eu e Cláudio Araújo meu amigo meu sócio e lá pelo menos 20 empresas aproximadamente já entraram nós estamos fazendo as conexões e vamos escalar isso no Brasil inteiro porque essa solução é para o Brasil inteiro essa solução são para os clientes são para os clientes dos varejos que precisam de uma ferramenta como essa carro dia homem já está no vermelho deu problema abriu vamos clicar carro dia homem alerta total existe um desequilíbrio total entre demanda e produtividade super produtividade super aqui time ocioso aqui ou baixa produtividade meu Deus como é que estava em janeiro não sei estou de olho nesse gráfico não estava bom não estava bom parece que nem mexeu piorou essa empresa é uma empresa que ela tem um bom ticket médio mas a produtividade dela como nós vimos a produtividade deixa eu botar aqui no mês específico mês de abril a produtividade dessa empresa não é boa você já tinha visto aqui não é boa e o carro dia homem é muita gente agarrado lá no carro fica parado lá muito improdutivo tempo de permanência dos veículos na empresa aqui o que está acontecendo aqui olha as lógicas que já aparecem aqui gente como isso pode ajudar o segmento como isso pode ajudar o segmento todas as peças tudo aquilo que é consumido tudo aquilo que é vendido que sai de uma indústria ou que sai de uma importadora que passa ou não pelo distribuidor mas que passa pelo varejo que chega na mão dos reparadores gente tudo isso é essa é esse importantíssimo elo da cadeia que são os reparadores que impulsionam toda a viabilidade do negócio quando esse cara trava e para para todo o negócio e nós sabemos que muitas oficinas em todo o Brasil a pessoa compra vende muitas vezes ela põe a mão na massa para organizar as coisas todo o segmento fica vulnerável porque tudo é aplicado nas oficinas mecânicas então nós estamos criando uma solução para melhorar muito o nível de todo o segmento isso vai facilitar todos nós vamos lá giro de estoque outro problema vou nem entrar nos detalhes lembra que essa empresa estava comprando mais do que o CMV ficou mercadoria no estoque olha aí está perdendo vamos lá prazo médio de compra ele já vai estruturar já vai checar lembra que os markups são relacionados de acordo com o seu fornecedor markup aqui não é relacionado pelo fabricante markup aqui está relacionado ao seu fornecedor seu fornecedor e de acordo com o prazo médio de compras a informação que nós temos é muito boa já diferente do prazo médio de vendas dessa empresa que não está bom compra com prazo é extremamente adequado mas na hora de vender a mercadoria os prazos estão muito alongados e isso aqui é extremamente perigoso para a empresa mas ele já apareceu aqui a informação pode ter algum desequilíbrio no caixa da empresa com algum tempo isso aqui é fundamental última informação para nós chegarmos a uma hora certinho aqui da nossa live que nós falamos sobre esta informação isso para você vai ser tão importante tão relevante peça e serviço como é que está a composição de peças e serviços ou seja o que nós estamos vendo aqui o que você está lendo aqui é só ler beleza eu não quero ler eu quero que você veja esse relógio mudando a partir do momento em que eu trafego de acordo com os meses olha aqui atenção em janeiro aqui atenção em fevereiro atenção em março atenção em abril é um caso que se repete todos os meses vou clicar aqui só para eu tender em 2023 vou ver janeiro atenção o tempo inteiro está vendo aqui não apareceu nada atenção estou vendo um reloginho ali praticamente não muda esse é um cenário normal o volume de peças e serviços vamos ver como o volume de peças e serviços aqui não mudou vamos ler essa mensagem com toda a calma para que você compreenda ela comigo atenção várias exclamações quando o percentual de serviço fica elevado a esse nível estão me ligando de novo não posso atender agora quando o percentual de serviço fica elevado a este nível existem duas situações ou a sua oficina é bastante especializada é premium tem muito serviço ou você tem um preço de mão de obra diferenciado ou caso contrário seu preço deve estar incompatível com o mercado concorrente faça uma avaliação e tome a sua decisão correta gente é muito detalhezinho eu espero que vocês de verdade tenham gostado aqui da solução AutoTech é uma solução como você percebeu bastante inovadora com DNA 2D DNA de agilidade seriedade credibilidade e fico muito honrado aqui em apresentar aqui para o Brasil mais uma solução digital 2D isso daqui esse esse é um dos produtos em que como todos os produtos da 2D que traz realmente uma inovação inegável na nossa operação amanhã amanhã a live para falar da Raptor da Raptor um sistema de solução de inteligência digital extraordinário mas esse assunto é assunto para amanhã amanhã nós falaremos sobre a Raptor pessoal muito obrigado obrigado por você nos acompanhar obrigado para você que vai assistir no seu tempo aí no seu tempo no seu lugar na sua casa no seu trabalho sobre essa solução AutoTech tá bom um prazer tê-lo aqui muito obrigado pelo tempo um ótimo dia para você pessoal que está no Insta muito obrigado pelo tempo grande abraço a todos Deus abençoe tchau 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 tchau